Olá galera, tranquilidade total, nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos. Bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho, só um pouquinho, meus queridos, de Blooms. Cara, o negócio é o seguinte, dessa vez eu quero jogar com vocês algo bem diferente, tá? Na verdade eu quero jogar a mesma coisa de sempre, que é o Blooms, mas eu gostaria muito de mostrar pra vocês o raio apocalíptico. Cara, isso aqui é extremamente overpower, é interessante, eu acho que vale bastante a gente dar uma olhada nisso aí. Eu vou jogar em qual fase? Eu vou em toco de árvore, na dificuldade difícil, apenas, rodadas alternativas, me parece uma excelente alternativa de fato. Então é nisso aqui que a gente vai dar aquela bela focada, tá? Eu vou colocar, irmão, você, eu poderia colocar ela aqui, que, hum, se toco aqui. Você tirar esse toco aqui posteriormente? Cara, eu não consigo colocar, aí é sacanagem, hein, jogo? Aí é sacanagem. O que eu queria? Eu queria colocar o raio apocalíptico direcionado diretamente pra lá. Então o que eu vou fazer com essa mina? Vou colocar ela exatamente aqui, os buffs pra baixo, o raio apocalíptico virado aqui pra cima. Apocalíptico, beleza? Eu tô jogando aqui, então, rodadas alternativas, tá? Rodadas alternativas a gente tem que tomar bastante cuidado, galera, e tem que ter uma estratégia bem clara, tá? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser colocar o nosso querido alquimista pra tá bufando ela. Após isso aí, ela já consegue tá matando, claro, os bloons que são bloons de chumbo, né? Além dos clamuflados que ela já vê automaticamente, que é uma parada muito boa. Então, como eu falei pra vocês, quero colocar isso aqui. Poções maiores eu vou colocar, obviamente, e depois estimulante, como chama aqui o bagulho? Mistura ácida. Ela é minha parceira? Cara, ela é extremamente overpower, tá? Nesse mapa aqui, claro, eu vou colocar um punhado de fazenda também. Eu pensei em tá colocando o Benjamin no lugar dela, mas enquanto a sal dela tá simplesmente overpower demais, irmão, não tem jeito, a gente vai utilizar ela o máximo possível, demorou? Galera, só lembrando, aproveitando aqui o comecinho do vídeo, não se esquece, tá? Três passos pra me ajudar pra caramba. Likezinho, comenta, se inscreve no canal. Claro, se você quiser ser um membro do canal, seja extremamente bem-vindo. E é o que eu preciso aqui, tá, galera? Agora ela tem aqui o ácidozinho, ela tá estimulada, ela já consegue fazer a boa. Vamos juntar dinheirinho aqui pro nosso queridíssimo, né? E começar a fazer a boa com o nosso queridíssimo macaco d'armos, ou arma de dardos, né? Beleza, galera, consegui a grana aqui do safadinho. Como eu falei pra vocês, né? Meu grande objetivo é que ele... Ah, não consigo colocar ele ali? Não consigo colocar ele aqui um pouquinho mais pra baixo, tá? Maravilha. Então eu vou colocar a mira dele já bloqueada pra cá. Ele vai começar a atirar o caminho... Ai, eu coloquei sem querer, cara. Eu queria ter olhado isso aqui. O caminho que nós vamos fazer vai ser o caminho de shimba, tá? O shimba? De cima, mais o caminho aqui de baixo, que eu giro mais rápido. E se bem... Não, eu vou com isso aqui mesmo. Se bem que o mira avançada, ele pode me auxiliar aqui agora nesse começo, hein? Acho que eu vou fazer o caminho do meio, galera. Então vamos nessa. Eu quero aqui colocar o choque laser, que já ajuda demais. Vamos lá de mira avançada, depois choque laser. Vamos juntar essa grana aí. Rodadinha. Tá bem cedo. Dá pra gente poder brincar aqui tranquilamente ainda. O cara já consegue visualizar esse bloons safados, camuflados. Só o ouro. Vamos juntar a grana. Beleza, galera. Choque laser já tá disponível. Vamos aproveitar o choque laser. Choque laser é interessante. Então tiros com o laser dão um choque que fazem bloons estourarem novamente. Um segundo depois de serem atingidos. Então ele tem um estouro plus ali, né? Um estouro e um extra, o que é muito bom. É nisso aqui que a gente vai focar por enquanto, tá? Esse cara aqui, ele merece uma poção berserker. Vamos juntar essa grana também, cara. Porque com a poção, poção, repetiramente, poção berserker, ele vai ficar bem mais poderoso. A galera vai conseguir se dar bem melhor. Então a gente precisa disso aqui, tá? Eu entendo. É descarregado mais rapidamente, tá? Mas o que a gente pode fazer? Já pode lançar aqui uns disparos mais rápidos pra ele jogar o buff mais rapidamente nos caras. E aí é só o ouro. Agora sim, galera. O que a gente pode começar a fazer aqui agora? Pensar, claro, em juntar o máximo de dinheiro. E pra isso, eu vou fazer aqui os nossos mercados, tá? Eu entendo, tá, galera? O mercado, ele é interessante pra mim, pelo menos. Por quê? Porque eu não preciso ficar pensando em colocar dinheiro, retirar dinheiro. Então, por hora eu vou de um mercadinho que, pra mim, Willis Marr, faz sentido. É facinho, tá? Só colocar ali e fazer a bola. Vamos juntar essa grana. Cara, engraçado. Na rodada 30 já vem aqui, ó. Blooms de chumbo camuflado. Isso é bem difícil, tá, galera? Bem difícil de verdade. Passou o cara ali do outro lado. Acerta ele. Boa! Cara, não vai ter muito jeito. Eu vou precisar aqui de uma Vila Macaco pra poder catar o Scanner Radar, hein? Ainda assim, de qualquer maneira, vai ficar complicado porque a gente não tem alguém que mata incisivamente os chumbos. Então, é mais problemático. Claro que o canhão laser aqui, ele vai matar bastante e de uma maneira bem interessante. Mas, ainda assim, eu acho bem frágeozinho, tá? Então, vamos nessa, galera. Começar a colocar as nossas fazendinhas aqui. Cara, tranquilo, galera. Eu já tenho aqui o mercado. Eu tô ficando com um pouquinho de medo, eu confesso, tá? Tá vendo esses blusinhos de cerâmica aí? Eles já dão algum pouco de trabalho pra mim. Eu tô pensando em já colocar aqui o canhão laser. E o meu mouse, ele parou de funcionar. Aí é trots demais. Filho do mouse definitivamente alterado. Ai, Weresmer, você não usa laser? Você não usa HyperX? Não, eu uso o Microsoft que eu ganhei. Deve ter uns 5 anos e nunca mais mudei. Ai, pra mim funciona e funciona muito bem, galera. Não, eu vou colocar isso aqui mesmo em um ambiente qualquer. Vou colocar aqui também tambor mais rápido. Eu me sinto mais confortável com isso aqui. Let's freaking go. Tem um poderzinho aqui da gurizinha, né? Caracas. Cara, eu não quero bloqueado, eu quero manual. Será que ele consegue pegar isso aqui? Consegue, beleza. A menina ali fez a boa. E aí vai passar um outro ali pro outro lado. Só, galera, de boa. Seguramos bem aqui. É tenso, porque nessa rodada inicial aqui, na 40, o cara já veio fortificado. Eu até pensei em colocar ali um ou outro blonzinho pra poder meter o pé na cara, mas não rolou. Ótimo, vamos colocar a nossa segunda fazenda aqui. Belezinha? 330. É grana, hein, Jão? É grana. Beleza, mercadinho. Tá dale, tá dele, tá dole. Vou precisar de um help, hein, galera? Vou precisar de um help aqui. Tá bem fraco. Qual que vai ser o help inicial que eu vou colocar? Tá, então aqui vai ser o seguinte. Eu vou colocar isso aqui. Alcance maior. Pegou aqui? Pegou aqui. Beleza. Tambores da selva. Acho que pode ser a nossa melhor alternativa, tá? Mais uma fazenda aqui na correria. Galera, tá derretendo ali os blunts. Sensacional, cara. Tambores da selva vai me ajudar demais, mano. Já lançar esse mercado aqui. E, galera, a partir de agora eu começo a fazer uma estratégia um pouquinho mais defensiva aqui, tá? Beleza. Aqui já tá no esquema. Não, então a gente vai trabalhar aqui com os estimulantes. Primeira coisa que a gente vai fazer. E depois eu vou colocar um macaco que me dê um Clear Rave, que eu praticamente acho interessante, tá? E a gente vai dar aquela focada nele, pelo menos por enquanto. E vai ser o nosso queridíssimo... Vai ser esse maninho aqui com lança arcana e muralha de chamas que foi bufada. Agora eu acho uma posição que eu pegue tudo, né? E ele, teoricamente, tá colocando em posições que são posições mais interessantes pra gente, né? O que é simplesmente Sensacional Freaking Now, boys. Aí sim, galera. Os caras agora já não conseguem fazer mais a primeira volta. Tô feliz. Ops. Facilei. Tinha dado a grana aí do mercado e eu acabei não colocando. Mas tudo bem, agora sim. Beleza, galera. O negócio é o seguinte. Pra eu me sentir mais confortável, eu vou colocar aqui o lançar arcana. E vou colocar isso aqui também pra todo mundo ver tudo, sacou? E aí eu vou ficar um pouquinho mais tranquilo, tá? Todo mundo vê tudo. Todo mundo estoura tudo. Próximo passo aqui é colocar mais fazendas. Bora. Bom demais, cara. É o show do capitalismo, irmão. Galera, rodada 60. É uma rodada bem complicada aqui, tá? Vem o Moabizão Motherfucker vermelho. E ele vem fortificado, então eu acho que é interessante que a gente tome um pouquinho de cuidado. Tem um rolê que eu tô querendo demais fazer aqui, hein, galera? Preciso ser sincero com vocês. Só pra gente poder sobreviver o máximo possível, que vai ser. Vou colocar esse cara aqui. E no caso, não preciso ali, né? Você vai ficar focado no Forte. E let's freaking go, boys. O cara aqui vai segurar bastante. A gente já tá dando uma grana bem interessante por rodada, né? O que já me deixa bem alegre. Pô, já tá chegando a rodada 63, que ela é sempre problemática, né? Olha lá, olha lá. Irmão, tá na hora de você ter aquele belíssimo upgrade, hein, velho? Belíssimo upgrade. Os caras agora já vão ficar mais parados aqui logo no início, tá, galera? Não é exatamente o que a gente tá buscando ainda, mas a gente tá indo muito bem no caminho. Let's go. Boys, a gente tá gerando uma grana absurda agora. Eu gosto dessas fazendas, velho. Me dá, confesso, que uma certa satisfação ver o dinheiro pipocando dessa maneira. Ô, sniper, deixa o cara vir, cara. Pelo amor de Deus. Esse sniper é um safado. Eu acho, galera. Eu acho. E chegou num ponto que a gente precisa, claro, pensar em juntar algum tipo de proteção, tá? Não sei. Não sei. O que pode ser interessante aqui pra gente agora. A nossa evolução custa 102 mil. É muita grana, tá? Muita grana. Claro que em algum momento eu posso sair vendendo isso aqui que a gente já vai ter uma grana bem interessante também. Tá segurando bem. Vamos ver. Se eu não tiver que utilizar o meu poder aqui, eu não vou colocar nada, tá? Se eu tiver que utilizar o poder, eu volto colocando mais macacos aí no rolê. Galera, eu consigo colocar o arquimago aqui, velho. Se eu coloco o arquimago, eu tenho a certeza que eu não preciso mais colocar ninguém, tá? Pra gente poder juntar essa grana. Mas é 37k, 34k na verdade, que eu vou deixar pra trás investindo aqui nesse cara. É legal, é bacana. Mas por enquanto, não utilizei a habilidade. Vamos aguardar. Galera, maravilha. Rodada 79, eu tô com 72k aqui. Claro que eu vou fazer o jogo livre, porque eu quero mostrar isso aqui pra vocês, porque é absurdo, mané. Simplesmente absurdo, cara. Ai, o apocalíptico. Velho, olha o nome do item. Por enquanto, eu tô segurando muito bem, tá? Como eu falei pra vocês, dá pra gente sair vendendo aqui as nossas fazendolas, que a gente vai definitivamente conseguir uma grana muito, muito interessante. Então, o que é que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou tirar o alto início. Cara, ainda tá na rodada 79. É porque esse safado aqui, ele mata demais e aí ele nos deixa os inimigos aproximar. Então, você acaba nem notando, né, cara, onde é que tá todos os inimigos. Mas, irmão, o que você tá fazendo? Na verdade, ele tá fazendo a boa aqui pra mim. Então, o que é que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos vender isso aqui, galera, porque a gente acelera legal o nosso processo. 90, 94, 102 mil. Meu Deus do céu. Dá play? É isso. Acabou. Não tem mais jogo. Você não vê mais nada. Mano, é o raio apocalíptico. Sério? Eu não sei se ele chega a sustentar o seu próprio dano nas rodadas mais altas, né? Vamos tentar. Vamos mandar um jogo livre aqui. E vamos ver se esse cara sustenta o dano dele nas rodadas mais altas também. Porque inicialmente aqui, meu parceiro, não tem que entrar ninguém não, velho. Sério. O que a gente pode fazer aqui pra poder ajudar, tá? E aí eu acho que é mais inteligente. Colocar esse macaquinho aqui. E eu vou fazer o salpica-cola também. Talvez eu tenha colocado muito em cima, né? Mas tudo bem. O que a gente pode fazer pra melhorar ainda mais? Pô, cara, fica aqui em cima do galho, meu parceiro. Colocar esse cara aqui. 30k? Beleza, 30k pra mim é bem tranquilo. Uma vez que esse cara tá simplesmente destruindo todo mundo, né, velho? Porque assim, ó. O lança de gelo, ele também congela os classe Moab, né? É uma parada bem interessante. Bem interessante mesmo. Vamos juntar esses 30k. Galera que tá me rendendo uma grana bacana ainda, que é muito bom. Sim, eu vou fazer isso, tá? Eu quero garantir que... Não, não você. Aqui. Sério que você não tá no range ainda, meu parceiro? A vida tem dessas, né? Vou colocar isso aqui também, porque esse cara começa a ver todo mundo. E caracas! Segurou muito bem os DDTs, boys. Não sei se vocês chegaram a notar, mas o negócio ali foi simplesmente absurdo. Animal, cara. Meu Deus do céu, Berg. Vamos nessa. Vamos ver o Motherfucker lá no final. Olha o DDT! Caracas! Tem pra ninguém, velho. Tem pra ninguém. Vou colocar aqui o Arquimago. Belezinha? Agora já não tem mais pra ninguém, né, velho? Simplesmente absurdo, cara. DDT também derretido. Vamos ver as rodadas mais altas. Eu quero ver a rodada 100. Galera, a rodada 95, que normalmente costuma ser bem difícil, eu passei sem ver. Passei olhando pro lado. O que eu posso fazer aqui? Eu posso lançar a chamada das armas e depois defesa interna, que a gente vai ficar outra overpower logo aqui no final. Meu Deus do céu. Olha o dano. 1 milhão e 400 mil. Cara, nunca vi isso na minha vida. Sério. É um dos macacos mais overpowers que eu já testei aqui. Você tá maluco, Jamal? Beleza, boys. O negócio é o seguinte. Eu vou colocar aqui bloqueado. Nós estamos na rodada 100. Eu tenho uma grana aqui? Puta, não tenho uma grana? Não tem problema, velho. A gente vende tudo aqui. Ai, eu fiz. Foi da upgrade. Ai, meu coração. Mas eu vou vender mesmo assim. Vou vender tudo aqui. Vender. Tem uma kill chamada, não. Ainda não tenho. Não tem problema. É a última rodada, né? Vender. Beleza, boys. Agora, vamos dar aqui o defesa interna. E bem lentamente, só pra gente poder entender. Inclusive, aqui, eu vou colocar em normal. Esse cara aqui fortificado pode dar trabalho. Vamos ver de qual que é. Vou tentar o sarrafo. Olha que loucura, mano. Nossa, ela dá uma volta gigantesca. Putz, o tio zerou o bagulho no lugar errado. Será que vai dar bom ou vai dar ruim? Cara, se der errado, a culpa é inteiramente minha aqui. Vai dar bom? Vai dar bom? Vai dar bom? Ah, cara. Estou achando que não deu nenhum cheiro aqui não, hein? Estou achando que não deu nenhum cheiro. Ave Maria, cara. É extremamente overpower, raio apocalíptico. É disso aqui que eu estou falando. Galera, então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, likezinho, comenta e se inscreve no canal. É o que eu preciso que vocês façam. Três passos pra poder me auxiliar. Ele fica a possibilidade de ser membro. Um grande abraço pra geral. Valeu, falou, fui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho